Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo, que tá tudo ótimo. Tá começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Fique aí à vontade, vai se inscrevendo, deixando seu like aí pra tá me ajudando na divulgação desse vídeo e também aqui do canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada do que postar por aqui e me siga pelas minhas redes sociais que vai tá passando aqui na tela. E eu deixo também aqui embaixo, na descrição dos vídeos, né? Então gente, como vocês estão vendo aí no título e na capa, eu trouxe minha irmã hoje pra participar do vídeo, né? Esse vídeo na verdade já era pra gente ter gravado, só que na correria, né? Acabou que eu não gravei. Desde já vocês ignorem minha cara limpa, é que eu acabei de chegar do trabalho, tomei banho, né? Só passei um batom aqui porque eu tava com a cara muito palda, cansada e com sono. Aí Ryan botou logo um batom pra dizer que tava com a boca ressecada. Mentira, pra se maquiar. Aí eu falei, não, o tubo não vai ficar por fora não, eu vou pegar um batom e vou passar. Aí, pra tirar mais a cara, né? Aí quando eu peguei ali, o primeiro que veio foi esse vermelho, eu taquei na boca. Então é isso, né? E aí, eu coloquei uma foto minha e dela, já faz acho que umas duas ou três semanas, não sei. Lá na comunidade aqui do YouTube, pra vocês deixarem perguntas pra gente responder em vídeo, né? E poucas pessoas, inclusive, foram lá deixar essas perguntas. Inclusive foram só três pessoas, né? E eu quero agradecer imensamente a elas. Foi a Alda Ribeiro, que ela tem um canal também aqui no YouTube. Inclusive vou deixar o link dela aqui embaixo, depois na descrição do vídeo. E também a Roneide Silva, que é uma colega minha, que estudou comigo também. Ela também deixou a perguntinha dela. Também ela tem um canal aqui. Vou deixar também o link dela aqui embaixo. E a Stephanie Silva também, que deixou várias perguntinhas. A maior parte das perguntas foram delas. Embora foram só essas três pessoas que comentaram, né? Que me ajudaram. E tiveram 20 perguntinhas. Eu vou anotar aqui no caderno, porque eu acho melhor no caderno... Esse aqui não. Eu acho melhor no caderno do que ele tá olhando no celular. Então a gente vai tá respondendo aqui. Tem algumas que vai responder, tem outras que vai ser raiando. Porque tem umas que é mais direcionada pra ela, outras mais pra mim. Então, a Alda fez duas perguntas aí no caso. A primeira foi, olá amigas, sua irmã tem quantos anos? Imagina, eu completei 23 anos agora no mês de agosto. Ela tem 23 anos. Quem é mais econômica de nós duas? A pergunta número 2. Quem gasta menos? Eu. Sei não. Ai Deus. Ela tá dizendo que é ela, né? Eu não sei não. Mas eu acho que é, viu gente? Porque eu, se brincar, se eu sair na rua com cartão, eu chego com ele, não tem que receber o salário mesmo, se eu não tenho o controle, eu gasto tudo. Principalmente coisa de cabelo, maquiagem, essas coisas. Mas eu também gasto um produto de cabelo. Porque ela aqui é... Ela e Railda gostam de fazer uns pré-pull, umas hidratações, umas coisas assim. E aí maquiagem também elas gostam. Eu não gosto, né? Mas elas investem mais nisso, né? Aí as perguntas da Alda foram só essas duas, né? Aí agora vai pra pergunta da Ronei. A terceira pergunta. A Ronei fez três perguntas, né? A pergunta número 3 é... Negra, por você ter irmã gêmea, você se identifica mais com uma ou com a outra? Bom, na verdade, faz muito tempo, né? Que, tipo assim, faz um tempinho bom que eu saí lá da casa de mãe, né? Mas quando a gente morava junto, a gente convivia bem com as duas. Bem assim, né? Tem hora que era igual cachorro, mas o rato... Eu, às vezes, tipo assim, sempre tem aquela discussãozinha, aquelas brigas, né? Aí, às vezes, tipo, digamos que eu tinha alguma briga com essa aqui, ia pra cima, a outra vinha, me batia e era aquela bagaceira. Aí eu saía, né? Porque é duas. Mas não, eu convivo bem com as duas. Pergunta número 4. Suas irmãs estão namorando? Não, mas tu não. Ela disse que não, né? Eu não posso responder por ela. Se ela disse que não, então não. Pergunta número 5. Fala um pouco sobre o pai de vocês e a convivência com ele. Bom, eu vou falar primeiro, depois, se tu quiser, tu fala. Pai, na verdade, a pessoa que eu tenho como pai é a minha mãe, né? Pai e mãe. Na verdade, eu costumo falar que mãe não é mãe, é pãe, né? Que é pai e mãe. Foi e é pra gente pai e mãe, né? Não teve estudo suficiente, teve o básico e educou os quatro filhos morando na roça, né? E uma figura masculina, assim, que eu tinha como pai era meu tio, né? Que, infelizmente, Deus levou pra junto dele, né? E eu considerava muito ele como pai, né? Que era onde ele morava lá dentro de casa, a casa da minha avó. Depois ele foi morar pra próxima, era a pessoa que eu considerava, assim, como pai, né? Mas Deus levou ele, né? E, de uma certa forma, tá no meu coração também, né? Então, hoje em dia, assim, quem eu tenho mesmo como pai é minha mãe. Porque foi quem realmente educou a gente, criou a gente com todas as dificuldades. Não deixou de dar educação pra nós quatro. Nós quatro, graças a Deus, somos formados, assim, no ensino médio normal, né? Porque, como diz o povo, né? A gente tinha tudo pra dar ruim, pra dar pra ruim, né? Como o povo lá fala na região. Mas, graças a Deus, a nossa mãe conseguiu educar a nós quatro, né? E, assim, pai mesmo, pai mesmo que fez a gente figura masculina, foi mesmo pai só pra fazer. Porque ele, inclusive, às vezes, de vez e nunca, assiste aqui o meu canal. E se ele assistir, é bom que ele toma vergonha na cara e, né? É. E aí que eu falo pra ele mesmo, eu falo na cara dele. E, assim, eu, meu pai, por exemplo, eu não tenho um sentimento de pai por ele. Tipo, eu e meu pai, tipo assim, às vezes a gente passa quinze dias, uma semana, um mês sem conversar, tipo, sem mandar mensagem. Às vezes ele demora de mandar, às vezes quando eu mando. Às vezes ele manda, eu demoro de mandar. É assim, porque, tipo assim, eu não tenho uma ligação de pai mesmo, de pai e filho com ele. Porque eu conheci ele realmente, na verdade, eu tinha, acho que, dezenove anos. Dezoito pra dezenove anos. Foi quando eu encontrei ele no Facebook. Eu acho que foi minha tia que mandou, não sei, a irmã dele. E aí, depois, acho que de um ano e meio, foi dois que ele passou, acho que uns oito dias, foi. Lá em casa. Mas, quando eu fui conhecer ele mesmo, eu já tinha, já era maior de idade. Só que, tipo assim, não tem aquela, acho lá de pai. Ainda tem também um certo, arrancou por dentro, né? Porque, querendo ou não, até hoje, eu não tenho o nome dele, não me resisto. Também nem quero, não faço questão. Então, meu pai mesmo, como eu tô dizendo, é minha mãe. Tu quer falar alguma coisa? E o pai não tem o que não dá, sabe? É igual. É, pois é. É, o pai da gente, a gente é pai, a gente é irmã pro pai de mãe. Ela é, é eu e meu irmão pro pai de pai, e elas duas, pai de mãe. Só que o pai dela, se brincar, é do mesmo jeito, até pior que o meu. Porque ele mora lá perto, lá na casa de minha mãe. Nunca ajudou em nada, nem em uma calcinha sequer, se não fosse minha mãe. Minha irmã tava aí, com, pelada, né? Da vida. E sem educação, sem nada. Mora lá perto, quando, se for o caso de ver a gente indo lá, a gente e as meninas, no caso, ir lá pra cidade onde ele mora, fazia correr. Tipo, sei lá, com medo de pedir alguma coisa. E, tempos atrás, até mentia. Falava pro povo lá, pros amigos de bar dele, dizendo que ele ajudava até hoje. Dava pensando, dava isso, dava aquilo pra minhas irmãs, sendo que ele nunca ajudou em nada. A mãe dele é quem cobertava ele. Tinha vez, né, que tapeava ali uma vez ou outra. E mãe, com besteira também, acabou que não botou nenhum na justiça. Até tentou colocar o meu, mas coisa de justiça demora, principalmente interior. E ficou por isso mesmo, e enfim. Então, é isso, né? O pai, o nosso pai é a nossa mãe. E acabou. Pergunta... Até me perdi aqui. Sim, aí essas foram as perguntas da Ronete. Aí, agora, as outras perguntas pra ver. Então, a gente tá na quinta pergunta. As outras quinze perguntas foram da Stephanie C. Ela é uma colega minha, inclusive... Beijo pra você. Eu tenho ela no WhatsApp, inclusive, a gente conversa bastante. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tem um vínculo, né, de amizade pelo WhatsApp. Inclusive, ela tá gravidinha pela segunda gestação dela, né? E a gente conversa bastante. Ela fez bastante perguntas. Falou, ó, nega, eu vou lá mandar umas perguntinhas pra tu, pra te ajudar. E a primeira pergunta dela foi essa. Essa é a pergunta do número seis, só que é a primeira da Stephanie. O que você mais gosta de fazer junta? No caso, nós duas. Beijo, amo vocês. Obrigada, Stephanie. Assim, é como eu falei pra vocês, né? Quer falar? Pode falar. Uma coisa. O negócio da pergunta é... Lanche, né? É, lanche. É... E, assim... Tipo assim, como eu saí de casa lá da Carima faz um tempinho já, o que a gente gosta de fazer mais junto é botar os papo em dia, né? Também. Conversar demais. Conversar demais. Ficar na vida alheia, né? Falar os babados que tem a novidade. Mas de cabelo. É, de cabelo. É, de cabelo. Alguns vídeos que a gente gosta de assistir, que é alguns vídeos em comum. A gente, tipo assim, tem algumas pessoas que eu sigo que faz vídeo de finalização, outros de maquiagem, que a gente gosta, tem o mesmo gosto, a gente conversa sobre. É... Tipo assim, quando a gente se ajunta mesmo, que nem eu fico aqui, quando eu vou pra lá, a gente, ó, conversa, conversa. Então, é basicamente isso, né? Conversar, é, sair quando a gente tá junto, que nem aqui mesmo. A gente até... Até que a gente não saiu muito, né? Porque, tipo, como o Rayane veio pra ficar comigo, é... Só que a gente não tem muito tempo de sair, porque eu tenho meu trabalho, né? Então... E não tem muito pra onde ir também aqui, onde eu moro é uma cidade pequena. Mas é isso. Eu acho que a gente respondeu a minha pergunta. Pergunta número 7. Sua irmã já é casada? Na verdade, são duas perguntas em mim. Sua irmã já é casada? Tem filhos? Beijo pra ela. Ela é linda, parece você. Obrigada, beijo. Obrigada. Não, não sou casada, não. Não, ela não é casada, não. Nem tem filhos. A pergunta número 8. O que sua irmã mais gosta de comer ou cozinhar? Ah, é um bocado de coisa, né? De comer. Mas gosta de fazer, é... 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 Mais sobremesa, né? É brigadeiro, é beijinho, é brigadeiro. Beijinho. Recobertura de bolo. É essas coisas. Bolo de chuva. Essas coisas. É... Comer e fazer também, né? É um bolo de coco, ela aprendeu. Bolo de coco. Quando fez o aniversário dela, é agora. Ela gosta bastante de fazer. Mas é isso, né? Comer, né? Comer e fazer mais lanche. Coisa doce, sobremesa. Pergunta número 9. Onde sua irmã mora? Beijo pra vocês. Beijo, Stephanie. Beijo, Stephanie. Onde sua irmã mora na estrada. A gente sai daqui de manhã, chega lá só à noite. Dependendo do horário, de quando tiver o trânsito, nas pistas, nas BR. A gente chega às 10 horas, às vezes 11 horas, meia-noite. Então depende muito. E aí, a gente é da... De lá do... Da Chapada Diamantina, né? A gente mora numa parte da Chapada Diamantina. Na... Na Bahia, né? No caso. E aí... Ela é de lá. Eu também sou de lá, vim pra cá, mas a gente é de lá, né? A gente mora... Minha mãe, ela mora na zona rural, né? Mas é isso. Mais popularmente conhecido no município de Andaraí. Ronede, quem segue aqui no canal, que é de lá na cidade, do município, vai saber de onde a gente tá falando. Pergunta número 10. Sua irmã pretende fazer uma faculdade ou já tem uma? Beijos. Não, não tenho faculdade no momento, por enquanto, não. Só por causa da condição. É, condições financeiras. Mas, vontade demais eu tenho. É, acho que todo mundo. E conhecimento nunca demais, né? Na verdade, estudo, investir em estudo, quem puder, é sempre bom. Porque, tipo assim, emprego, é... Eu sempre penso por esse lado. Emprego, é... Tipo, coisas financeiras, é... Bens materiais, no caso. Você pode... Alguém pode tirar de você mais conhecimento. Jamais. É o que você investir em e ninguém tira de você, entendeu? Então, estudar nunca é demais. E, assim, eu... Eu acho bastante legal quem investe bastante em faculdade e tudo mais. Mas, acho que todo mundo sonha, né? Fazer uma faculdade, fazer um sonho profissionalizante. Mas, nem sempre o sonho da gente condiz com a nossa realidade, né? Porque sonhar não paga nada. Mas, põe prática. Tudo certo. É, no momento certo, no tempo certo. Gosto mais pra cá. Aí, pergunta número 11, né? Quanto tempo vocês ficaram sem se ver? É... Eu me mudei pra cá. Quanto tempo, mais ou menos? Quanto tempo se ver... Não, foi assim, ó. Eu me mudei pra cá em fevereiro do ano passado. Mas... Dezembro tu foi? Em fevereiro. Em fevereiro do ano passado. Não, como foi isso? Tu chegou em fevereiro. Aí, tu foi em dezembro lá pra casa. Tu foi em dezembro, eu fui e voltei em janeiro. Aí, tu foi em abril. Aí, quando eu saí do meu antigo trabalho, eu tava num período de treinamento. Fiz três meses... Três dias de treinamento no ex que eu tô atualmente. E aí, tinha um período ainda de, acho que de uma semana, pra eu não poder entrar. Tava com a data certa. De quando eu ia começar nesse agora. E aí, eu só vou poder ir lá. Foi em abril. Se for da permissão de Deus. Quando eu pegar férias, né? Como eu vou pegar férias lá, tem até um ano e onze meses pra dar férias. Então, provavelmente, digamos que eu soube pra lá depois de dois anos de empresa. Então, eu aproveitei, passei uma semana lá. Fui ver minha avó, fui ver minha mãe. Fui ver eles, né? Que a gente não sabia que ela ia vir pra cá e tá. E foi ver o pessoal lá. Assim, se vê, quase... Foi abril. Nós tá em... Meio de quatro meses. Nós tá no setembro. É. Abril, maio, junho, julho, agosto. Juro. Três meses. Eu sem ver ela. Três meses. Mas, tipo assim, se vê pessoalmente. Mas a gente sempre faz chamada de vídeo. Passa um bocado. Passa um bocado. Chamada de vídeo por... Vídeo chamada e por chamada normal também, né? Porque como a gente não pode ir, como eu, por exemplo, não posso ir lá. A gente, pelo menos, tenta matar a saudade pelo celular, né? E pergunta número 12. Acho que é a pergunta número 12. É. Qual a sua idade e qual a idade de sua irmã? Como ela já respondeu, né? Vinte e três. Ela tem vinte e três e eu tenho vinte e seis. Sou mais velha do que elas. Três anos. Três anos. Aí, pergunta número 13. Vocês duas pretendem ter filhos e cinco anos? Bom, eu pretendo, né? Espero que não... Assim, eu não queria muito cedo. Eu tenho vinte e seis anos. Eu não queria tão cedo. Tipo, menos de três anos. Aqui até três anos eu não queria. Só que a gente tá vendo aí, né? Eu pretendo ter. Eu pretendo ter dois, né? Meu esposo quer ter três, né? Mas, assim, na hora, lá na prática, é que a gente vai decidir. Porque, tipo, a gente fala, ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Só que filha, a gente sabe que é uma qualidade grande. E um gasto também, né? E filha pra vida toda. Então, depois do primeiro é que a gente vai saber, decidir se a gente vai querer um, dois ou três. Mas, no momento, agora que eu não penso. Ela não pensa, né? Porque também ela não é casada e tudo mais. Enfim. Pergunta número 14. Uma qualidade uma da outra. Um dos seus vídeos. Beijo. Só obrigada, amiga. Uma qualidade de raiando. Deixa eu ver. Eu acho ela muito inteligente. E muito trabalhadeira também. Porque eu acho muito ensorçada e... Ela até demais, né? Me fica com esse meu fogo. Ensorçada, diga assim, porque ela gosta de fazer adesivo e ver a foto. É fácil de... Como é que tu diz? De desenhar. Tem muita sabedoria. É, eu tento, né? Você é bonita, né? Às vezes... É, né? Tipo assim, às vezes eu consigo, né? Tipo, botar pra fora. Mas, às vezes, a cabeça não flui, né? Mas, enfim. É isso, né? É, deixa eu ver aqui... Vou achar na qual. Vocês são em quantos irmãos e quais são os nomes? A gente é em quatro irmãs. É... Primeiro vem Isaac, né? Eu e meu irmão do primeiro... De um pai e elas duas de outro. Aí, primeiro vem Isaac. Depois eu. E depois a Railda e depois a Raiane. Elas são gêmeas, mas a Railda veio primeiro do que ela. Então, somos nós quatro. Isaac, eu, a Raiane e o Dei Raiane. É... O que mais te admira na... O que mais te admira na sua irmã e o que ela mais admira em você? É, acho que foi praticamente mesmo a pergunta anterior, né? A inteligência, a... Dedicação, sabedoria, enfim. Vocês gostam de animais e estimações e sim quais? Cachorro, gato. Cachorro. Galinha. Nossa, que o diga, né? Ó, só pra vocês terem uma noção. Eu amo animal. Eu amo animal. Cachorro. Qualquer tipo de animal. Porque, tipo assim, a gente... A gente sempre morou na roça, né? A gente é de sítio. Então, sempre a gente cria muitos animais, né? Lá onde minha mãe mora mesmo, lá no sítio. No sítio, na roça, não sei o que. A gente sempre criou muitos animais, né? Tem uma diversidade de animais. Não só muitos, mas tem um pouquinho de cada coisa. Então, tem galinha, tem saqueque. Algumas pessoas começam com galinha de Angola, outros com capote. Tem... Minha mãe já criou piru. Hoje em dia não tem, mas ela já criou. Tem porco, tem pato. Tem jumento. Algumas pessoas começam com um jegue. Tem gado. Tem cachorro. Tem gato. Só não tem... A gente só não cria cabra, ovelha, essas coisas, né? Mas tem um pouco de cada coisa. E só pra vocês terem uma noção, quanto a gente gosta de animal. Minha mãe, a cachorra lá de casa, pariu oito cachorros, não foi? Foi. Foi oito cachorros. Mãe ficou com todos os... Ó, já tinha a cachorra e o cachorro. No caso, já tinha um casal grande, adulto. Aí a cachorra emprenhou e pariu oito. Aí um morreu? Morreu dois. Morreu dois. Mãe ficou com tudo. Depois que ganhou, ele morreu um. Foi. E o cachorro morreu. Não, mas eu falo quando era pequeno. Quando era assim, nascido. Morreu um, foi dois. Dois. Aí o cachorro nasceu e aí minha avó na época falava, Ah, é porque vai gastar muita comida, não sei o que. Realmente, né, gasta, né? Se for comprar ração, ninguém aguenta. Ele não sustenta, né? Mas cachorro de roça que corre muito, anda muito tempo, anda muito tempo, não gasta muita energia. Então, tem mais tempo. Aí minha avó, vai gastar muito, não sei o que. Aí minha mãe falou assim, não, eu trabalho o dobro, mas eu vou criar meus cachorros tudo, porque vai ser minha segurança, não vou dar nenhum a ninguém. É a alegria. É a alegria, né? E realmente, porque hoje em dia, tipo assim, lá onde eu e a minha mãe moram, pra estrada, como é a zona rural, né? Então, não tem pista ainda lá. Aí, tipo assim, dá a estrada de chão pra onde a minha mãe mora, tem tipo uma subidinha assim, não é na beira da estrada de 100%, não. Aí, dá a estrada pra chegar na casa de minha mãe, no terreiro, no caso, quando a gente fala terreiro, vincal, não sei, tem um colchete, né? E pra entrar lá, se chegar alguém de fora, pra entrar lá do colchete pra casa, só entra se tiver alguém lá de casa, né, Rainha? Pra reclamar os cachorros, porque os cachorros vai tudo. Vai tudo latindo e já avisa. Tanto se for chegar alguém diferente, de alguém querendo fazer alguma coisa, sei lá, com alguma intenção, os cachorros já avisam, né? Então, a gente ama animal. A gente sai com o colchete, é a alegria. Quando a mãe sai mesmo, eles têm um amor por todo mundo, mas por mãe, então, nem se fala. E aí, quando a mãe sai, eles ficam até fazendo birra pra comer, né, Rainha? E vai pra estrada, fica gritando e olhando pro lado e vai atrás. Não chega mais alegria. É. E tem hora que, sempre que eu vou lá, eles me conhecem. Eu posso demorar o tempo que vou. Às vezes eu ligo chamada de vídeo, às vezes quando a minha voz pula, fica olhando pro celular, balançando o cabo. Eles são muito dóceis. E eu mesmo só não tenho cachorro aqui, porque já tive duas, mas não tenho sorte pra cachorro. Também acho que é porque eu já pego dos outros, já grande, já criado e... Não sei se, de repente, se eu pegar um de nenenzinho, começar a criar desde pequeno, de repente, não sei, né? Mas eu nunca tive sorte. Já tive duas cachorrinhas e toda a gente morreu. E... E aí, eu só não tenho um hoje aqui, porque a minha casa é muito pequena. Aqui não tem espaço pra cachorra. São gatinhos. Gato, eu gosto muito. Eu gosto, mas pra criar, assim, aqui em casa, eu acho que é muito bom. Porque como aqui é rua, é cidade, né? Eles vão muito pra rua e vão tá brigando, enfim. Se fosse na roça era mais fácil. Mas aqui, eu prefiro o cachorro. É tanto que eu falo com a minha esposa. Se for dentro de ter o cachorro, eu vou ter um... Pinte, eu acho que falam. Não sei se aqueles pequenininhos. Ou daqueles workshare, que é os pequenininhos, peludinhos, que ocupam menos espaço na casa, né? Mas aqui é muito pequeno, né? Tanto que a cachorra lá do trabalho teve dez filhotes. A outra teve, acho que nove. E eu não pude pegar nenhum, porque eles são mistura de cachorro vira lata com o Rottweiler, né? Então, imagina aí se o cachorro crescer. Aqui em casa não tinha espaço. Mas é isso, né? A gente ama. Resumindo, né? A gente ama. Um cachorro. Cachorro, qualquer tipo de animal de estimação. E, assim... E mãe, tipo assim, sempre lá na zona normal, sempre aparece um gato perdido, né? Um gato miando, com fome, ou tem algumas pessoas também que soltam lá próximo por maldade, porque sabe que mãe gosta. E mãe sempre dá comida. Dá comida e dá tudo mexendo. É, aí vai acostumando, por que hora rende, vai parindo. E é assim, mãe vai dando injeção, comprojeção pra gato, pros cachorros. E os cachorros mesmo, mãe compra... Às vezes compra a ação pra dar uma balanceada. Comprar um monte de cachorro. E compra aqueles arroz. Não sei se vocês que estão me assistindo conhecem. Aqui tem os meninos que falam que não conhecem, que não veem. Mas tem os arroz próprios pra cachorro. Tem os arroz mais escuro, mais inferior, de 5 quilos. E tem meia unidade, os quilosinho. E aí mãe compra... Comprava até... Pra dar pros cachorros. Comprava carcaça pra pegar junto do arroz. Porque se dá só arroz puro, às vezes não queria comer. Só que hoje em dia, como mãe cria muito franca, aipira e porcos, aí quando mãe mata o franca, aipira, mãe guarda, tipo, a pele, o pé, o pescoço. Essas partes mais de ossos. Ou então, quando mata porco, guarda algumas, tipo, par de gordura, também par de cabeça. Vai e corta tudo certo. E congela o osso. E cozinha dele do arroz, pra dar um sabor melhor, dar um, né? Um sabor diferente. E aí eles amam. Come e chega de São Julio. São Julio. Então, vamos lá. Vamos lá pra pergunta... Cadê? Pergunta 18. Sua irmã gosta de sua comida? Qual ela mais gosta? Não sei, né? Se ela não gosta, ela come a poço. Porque... Não gosta... Se não gosta, a comida toda é boa. Se a que não for boa, come de si mesmo, né? Ela vai comendo, bota no lago pra descer. Dá pra descer. Mas aí, eu acho que ela gosta, né? Aí, aqui tá perguntando se tu gosta e qual tu mais gosta. Tinha tudo. Pergunta 19. Quem de vocês duas come mais? Eis a questão. Eu que não sou. Rapaz, eu sigo. Eu acho que aqui não tem que comer mais, não. Acho que aqui é tudo, ó... Pau a pau. Acho que aqui, se brincar, nós somos tudo iguais. Só hoje em dia, eu tento, né? Comer menos e... Não é nem... É comer menos e... É, pelo fato da... Pelo fato da... Do meu colesterol, né? E tudo mais. Mas, a gente come bem. Principalmente, quando eu vou lá pra casa de mãe, ó... Eu esqueço que tem colesterol alto, que tem dieta. Porque comida de mãe é comida de mãe, né? E... As comidas de mãe, você pode fazer... Uma nação de São João, né? Natal. Uma nação de São João, que tem mais... É mais esse período de comida típica. Aí, eu aproveito mesmo. Como, que... É bom. É bom. Vamos fazer uma boa. Vou lá na casa de mãe. É bolo, é cuscuz. Cuscuz de pulba, que eu gosto muito. E eu não sei fazer. Inclusive, ela mandou uma pulba pra mim, mas... Eu não sei fazer o cuscuz, não sei molhar o ponto. Aí, eu faço só mingau, então, bolo. É bolo de aimpinho, de mantida na roça e faz. Eu faço mais ou menos a igual dela. Então, quando eu vou pra lá, me fio, eu esbanjo, chego aqui, tô redonda. Corro e trago. Beijo. Beijo. É macarrão. É... Ah, mas é bom demais. É bom tudo. E a última pergunta, né? Quem dorme mais de você, sua irmã? Eu acho que é eu mesmo. Mas, tipo assim, eu dorme mais... Não, é porque eu tava dando tarde, porque... Acabou essa perguntinha. Porque eu não tenho nada pra fazer. É. Mas eu acho que é eu mesmo, porque... Mas é porque, tipo assim, não é nem que eu durmo mais. É porque, assim... É... Fala também. Desde... Desde quando eu saí da casa de mãe, que eu... Antes eu me formava... Tipo assim, eu me formei o ensino médio normal, concluí o ensino médio normal de um ano. No início do outro, eu já entrei no curso técnico de quatro anos. Deve durar ser quatro anos. E lá eu passava uma semana na escola e uma semana em casa. E no último ano desse curso, eu consegui um trabalho, era por diária, em um município vizinho de lá de onde eu morava. E tinha vezes que eu passava quinze, vinte dias, eu pedia muito. E lá era muito puxada. A gente dormia lá no trabalho. Então, acho que quando eu chegava... Aí eu sempre trabalhei muito, sabe? Desde essa época. Então, eu chegava em casa, eu estava cansada, eu queria dormir. Tipo assim, meu corpo, por mais que eu levantasse, fazia algumas coisas, meu organismo pedia pra dormir, pra descansar. E aí, eu dormia por conta disso. E aí, acabou que eu vim pra cá, que foi uma outra rotina. Mudei de trabalho duas vezes. Acho que é por isso. Não é nem sono em si, é o cansaço mesmo, que acaba que... e faz dormir. Lidia e Moria, acostumada a acordar mais cedo. É. No solo rural, normalmente a gente acorda mais cedo, porque tipo assim, lá o sol é torando, lascando e quente. Então, tem que acordar mais cedo pra dar comida pouca, a galinha, pra poder ir pra roça. E pra roça. Não no sol tão quente, né? Porque com o sol quente também ninguém aguenta e a roça é longe. Então, Lidia e mais o time que vai fazer. E aí, eu acho que eu, eu durmo mais por conta disso, por conta do cansaço. E também assim, eu não tenho filho, meu esposo fica fora a semana toda. Eu aproveito, né? Pra dormir enquanto eu posto, né? Porque quando tiver filho, você sabe que a realidade é outra, né? A gente tem que viver pro filho. Mais pro filho do que pra gente se dedicar mais, né? E aí assim, a Rainha, esses dias que ela passou aqui, ela dormiu até um pouquinho mais. Mais tarde assim, não mais tão tarde, né? Nove horas pra mim não mais tarde. Dá seis e pouca. Porque assim, eu acordo cedo, eu, sinceramente, eu acordo cedo, porque tipo assim, como eu entro no trabalho doze e quarenta, então eu tenho que fazer as coisas tudo até meio dia. Pra meio dia, tá me programando pra ir. embora. Então, eu tenho academia, eu tenho as coisas aí de casa, eu tenho serviço, eu tenho organizar. Então, eu acordo cedo por conta disso, né? Mas se não fosse isso, eu dormia também até quase na hora de ir pro trabalho. Também é mais difícil. Se a pessoa sair, tem que acordar mais cedo, tem que ir em outro lugar, pegar carro. E também assim, a Rainha, não tem o que fazer aqui, tipo, não tem o que fazer, assim, mas é uma coisinha ou outra que é dedicada, limpar a casa, essas coisas que ela gosta de fazer. ficar assistindo o vídeo. Ó, ficar assistindo o vídeo, não tem o que fazer. Aí eu até falo pra ela, que eu nem hoje mesmo, acordei mais cedo, fui pra academia, voltei, ela acordou e levantou. Eu falei, vai deitear de novo, porque não tem o que fazer, né? Aproveita, porque chegar lá é a lei da volta de novo, né? Também na roça tem mais coisinha, vai ter terreiro. Vai ter terreiro, aqui não tem muita opção, a casa é pequena, você barra e acabou, certo? Acabou sapando. E lá na roça, não, na roça tem mais oportunidade, tipo, mais coisa pra fazer, tem um terreiro pra varrer, tem uma casa pra limpar, que não fica limpa, a casa de roça, né? Porque o vento e tudo mais. Vai ter de roça que tem que ir. É, tem um prato, tem um feijão pra colher na roça, tem uma fruta ali, outra, tem uma vaca pra dar água, então, a gente acaba que eu durmo mais por conta disso, né? Por conta como eu falei. Saber o costume que você já... É. Tem aquele costume de levantar todo dia cedo. É o hábito, é. É uma questão de hábito mesmo. Então, gente, como eu falei pra vocês, já era pra ter gravado esse vídeo, acabou que o vídeo ficou, foi longo, mas, eu respondi, foram essas perguntas, 20 perguntinhas, como eu falei pra vocês, foi apenas três pessoas que participaram, né? Porque, infelizmente, a gente, às vezes, coloca a caixinha de perguntas e tudo mais, nem todo mundo, às vezes, tem pessoas que vê, mas não comentam, e tudo mais, né? Mas também, eu entendo, né? Porque também, ninguém é obrigado a querer ou fazer nada porque a gente tá pedindo. Mas, assim, eu agradeço, né, de coração, imensamente, essas muitas meninas. Tá, você também? Essas três meninas que deixaram essas perguntinhas pra gente, né? A Roneide, como eu falei pra vocês, ela tem um canal aqui no YouTube, tem um canalzinho bem pequenininho ainda, ela tá tentando crescer aqui, e aí, ela tá tentando voltar com os vídeos agora, né? Ela tinha dado uma pausa, mas ela vai voltar agora e eu vou tá deixando o link aí na descrição. O canal dela é bem legal, ela gosta de trazer receitas, agora também ela tá mostrando um pouco da rotina dela lá na roça, ela também mora lá na roça, faz plantio, vende hortaliças, cria animais também, e ela mostra tudo isso, eu vou deixar o link aí do canal dela, e também a Alda, né? Que também tem o canal, né? Ela compartilhou a rotina dela, recentemente ela mostrou o vídeo da aniversário da filhinha dela, né? Mostrou lá como que foi, também abrindo os presentes, que a filhinha dela ganhou, mostra também a rotina da casa dela, a construção da casa dela, que tá linda, perfeitinha, do jeitinho que ela quis. Eu vou deixar também o link do canal dela aí, e agradecer também a Stephanie, que foi quem fez a maioria das perguntas, que, tipo assim, ela não tem canal, mas ela me segue, tá sempre assistindo meus vídeos, me indicando também pra outras pessoas, e me colocando pra cima, né? Tá sempre me mandando mensagem no privado, me incentivando a gravar mais. Então é isso, meninas, obrigada a vocês, abenço a vocês, por ter me ajudado aqui, né? E muito, muito obrigada, não se esqueça de ir lá, no canal delas duas, né? Da Runeide e da Alda Ribeiro, dando essa forcinha pra elas, né? Se quiser comentar lá, vir por Ivane Barreto também é bom. E como eu falei pra vocês, era pra ter gravado esse vídeo, mas por conta da correria não deu tempo. Fui enrolando. E aí eu aproveitei pra gravar esse vídeo, agora depois que eu cheguei de trabalho cansada desse mesmo jeito, né? Inclusive tô até com camisola, porque a Yann já tá indo embora, o tempo passou assim voando, não que eu queria que ela fosse, mas ela já quis ir embora, já tá querendo ir embora, tipo assim, ela veio pra ficar comigo enquanto minha esposa estivesse fora, minha esposa já veio, já voltou a trabalhar também, essa semana. Também só de casa. E aí foi a primeira vez que ela saiu pra ficar muitos dias assim fora de casa, fora de mulher, fora de Isaac e da minha outra irmã, que é gêmea com ela, que ela só sai junto e faz tudo junto. E aí assim, ela já quer ir embora, sábado agora, não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo na sexta ou de fato no sábado, porque a gente pretende gravar mais um, de uma receitinha, e provavelmente mais outro também que eu vou ver aí. E aí provavelmente vocês vão ver esse vídeo depois que ela já tiver ido embora ou no dia que ela tiver indo embora e os outros que eu tiver gravado com ela eu solto depois, né? E então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.